O novo filme do Pica-Pau está fazendo o maior sucesso E hoje no nosso cinema do PK-XD o filme entra em estreia Então se você quer assistir esse filme com a gente Já deixa o like nesse vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho E fica até o final do vídeo porque você vai gostar Então agora pronto né pessoal Acho que a gente já pode sair daqui e começar o filme Porque todos os ingressos foram vendidos Ou seja, vai ser um grande sucesso o filme do Pica-Pau Aqui dentro do PK-XD Eu quero, eu quero, eu quero, eu quero um ingresso Me manda um ingresso, eu quero agora Ah, Fidelis, nossa Que bom que você chegou também pra ver o filme Mas tem um probleminha Qual que é o problema? Eu acabei de vender o último ingresso do filme pra Gigi E ela entrou pra assistir Não cara, não vai lá pegar o ingresso dela Eu preciso assistir primeiro Tá doido, Fidelis, eu já vendi o ingresso pra ela, meu Como é que eu vou lá pegar o ingresso da mão dela? Ela pagou pelo ingresso Mano, e agora? Tira alguém de lá, não tem mais alguém que possa tirar lá de dentro não? Ah, na verdade não A sala tá lotada, Fidelis Ah, eu vou ficar de fora, eu vou perder essa, mano Na verdade tem mais uma cadeira disponível lá Então é minha, é minha, é minha Não, mas essa é minha Essa é minha, aí você não pode ir Ah, meu Deus, não Libera aí uma bagulha Mas, mas eu lembrei que tem uma outra cadeira que tá disponível Que não é de ninguém E por que você não fala logo? Eu quero essa daí Por que você não fala logo? Porque essa é a cadeira, Fidelis A cadeira especial suprema A cadeira especial suprema? É, ela fica no meio da sala do cinema Ela tem massageador Apoio para os pés Ela também é ao inclusive com refrigerante Batatinha frita E, o melhor de tudo Você pode pausar o filme quando quiser Porque você tem o controle E por que você não falou isso logo? Eu tô louco pra assistir E você falou que não tinha Eu quero esse daí Me dá, me dá, me dá, me dá Tá, Fidelis, mas aqui na verdade Eu já tô até indo ali na cidade Pra ver se não tem ninguém que tá disposto A pagar o preço dessa cadeira Porque ela é uma cadeira muito cara Eu pago, eu pago, eu pago Quantas gemas? Dez gemas? Cinquenta gemas? Cem gemas? Eu pago, eu pago, eu pago Fidelis, não é gemas, Fidelis Nem tudo na vida é dinheiro O preço que se paga por essa cadeira É a dignidade Dignidade? Tá É, basicamente É uma cadeira muito, muito legal Só que pra você sentar nela Você tem que fazer algumas coisas Que eu pedi, entendeu? Porque eu sou dono do cinema Então eu que mando Tá Então, beleza Pode ser, pode ser Vai, vai, vai O que eu tenho que fazer aí pra ganhar essa cadeira? Você tem certeza? Olha só Eu vou ter que filmar você fazendo coisas bem engraçadas Ai, meu Deus do céu Lavei Lavei você com isso Noilo Tá Mas o que que é? É coisa tranquila, né? É, tá bom Como o filme que vai passar daqui a pouquinho É o filme do pica-pau Você vai ter que se vestir de pica-pau E imitar o pica-pau pra mim Ah, e lá vem você com isso Ainda vai gravar? É, eu vou gravar, entendeu? Porque, porque é pra eu Pra mim Pra mim ter Ah, tá bom Vai, eu faço, eu faço Mas eu quero muito assistir esse filme No outro Ele tá incrível Tá bom, tá bom, tá bom Mas ó, Fidelis Vai lá se trocar então Porque você vai ter que colocar a roupa do pica-pau pra mim Vai lá no cabeleireiro se trocar Que já eu vou lá te buscar, tá bom? Beleza E não demora Que o filme já já vai começar Ah, eu tô indo rápido Eu tô indo rápido Galera, na verdade Essa câmera daqui É pra eu fazer algumas filmagens sim Mas essas filmagens Vão aparecer Lá no telão E todo mundo vai assistir O Fidelis de pica-pau Antes do filme começar Porque a gente vai assistir O filme de verdade Mas aquelas cenas Antes do filme Sempre tem que ter Alguma coisa engraçada E vai ser o Fidelis De pica-pau, mano Então vamos lá no cabeleireiro Buscá-lo Porque ele já deve estar Acabando a roupinha dele Pessoal E eu quero muito ver Como é que tá O Fidelis de pica-pau Velho Ai meu Deus do céu Tá bom Fidelis Você já tá pronto? Sim Eu já tô pronto Tá Pode vir aqui fora Tá legal Tá legal Que que é isso? Fidelis Você virou um pica-pau Sim Eu virei o pica-pau Ah, eu tenho que trocar a voz, né? Sim Eu virei o pica-pau Tá Isso tá bem engraçado Você tá mesmo parecendo Com o pica-pau Meu Deus do céu Tá Agora você vai fazer o seguinte Eu vou fazer uma gravação De você E se você interpretar Muito bem o pica-pau Você ganha o ingresso dourado Pra melhor cadeira do cinema Pra assistir o filme Tudo bem? Ah, tudo bem, né? Fazer o quê? Tá, Fidelis Tô te gravando aqui, ó O que você vai precisar fazer Agora é o seguinte Você vai ter que fazer uma cena Do filme do pica-pau Aí Finge que você tá, tipo Brigando com o gato Entendeu? Você é o pica-pau E aí você tem que fazer Uma cena junto com o gatinho Vamos nessa, pé de pano Vamos brincar de alguma coisa Que tal Se eu der uma picada Na sua cabeça Vem aqui Depois nós vamos comer Um bolho de morango Tá bom, não, Fidelis Tá ótimo, mano Você não se humilhou à toa, não Mas graças a isso Que você fez Você ganhou o ingresso dourado Pra assistir o filme Do pica-pau Na melhor cadeira Aê Legal Já posso ficar normal Posso tirar a roupa de pica-pau Pode Vamos lá pra minha casa então Porque o filme já vai começar Beleza Tá, vamos nessa, Fidelis Vamos rápido, rápido, rápido Porque o filme já tá começando Olha só Tá escutando esse barulho O pessoal já tá todo lá em cima Meu Deus Eu vou conseguir um ingresso legal Aí na minha cadeira Especial, não é mesmo? Qual que é a minha cadeira especial? Ó, a sua cadeira especial É essa bem aqui Tá vendo aqui do lado Desse garotinho amarelo Tá vendo? Ah, gostei, gostei, gostei Essa é a melhor do cinema Hein, Fidelis Valeu Agora fica de olho Porque já vai começar O filme aí, hein Tá, pessoal Agora é a hora Que a gente vai colocar Antes do filme começar As cenas mais engraçadas Do pica-pau Que no caso É o Fidelis Ele vai ficar morrendo De vergonha disso Haha Tá bom É só guardar a minha câmera Aqui nesse papagaio E o filme Já vai começar Vamos, Fidelis Vamos rápido O filme já tá começando, meu Sim, vem logo Ai, tá bom, tá bom, tá bom Vamos nessa Pé de mano Vamos brincar de alguma coisa Que tal Se eu der uma brincada Na sua cabeça Vem aqui Agora vamos ver Olha só Tá começando Que filme é mais legal Esse daí, meu É o pica-pau O que é isso? Não, não, não Não era esse filme Do pica-pau Que eu queria ver, não, velho Pica-pau E as aventuras do gato, meu Não, não, não Tira isso daí Isso daí era só pra mim conseguir o ingresso Eu já consegui Já pode tirar esse negócio já Coloca o filme de verdade Hahaha Ai, meu Deus Fidelis Você já tá gostando do filme? Eu conheço esse ator aí de algum lugar, viu? Não, 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 não Eu quero o filme O filme original Pode pôr o filme original Ah Tá bom, mano Eu vou colocar o filme original Eu só coloquei isso no começo Pra te trollar E você tá vendo que o cinema nem tá lotado, né? Você podia ter entrado de boas Ah, nós Cada uma, velho Pelo amor de Deus Olha o tanto de cadeira que tinha disponível Agora que eu percebi Ah, você tava tão animado com o filme Que você nem viu Mas agora Eu vou colocar o filme de verdade, tá bom? Então não precisa ficar bravo Ah, então coloca Hehehe Tá Agora a gente vai assistir o filme de verdade Do novo pica-pau, pessoal Hehehe Só que eu vou ter que deixar o vídeo por aqui Porque senão vai tomar direitos autorais Então a gente se vê no próximo vídeo Tchau 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 Tchau